a criptomoeda Baby Doge aumenta a velocidade de queima e preço repercute no gráfico fica até o final do vídeo para que você possa entender o que está acontecendo com a das meme com mais famosas do mercado de criptomoeda então pessoal eu estou aqui para fazer de 2023 um dos melhores anos de investimentos em criptomoedas de todas deixa o seu like sinta o dedo no like se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva em nosso canal gestos simples para você clicar nesse botão se inscreva mas de grande motivação para nós se você já investido ainda Baby Doge deixe nos comentários a hashtag Baby Doge para esse vídeo ser recomendado aí para novos investidores então pessoal essa alta explosiva aqui da Baby Doge de mais de 50% no mês de janeiro a Baby Doge subiu bem mais que o Bitcoin deixou diversos investidores intrigados do porquê que a Baby Doge vem subindo forte aí nos últimos dias então saiu hoje né do time está blog o porquê que a Baby Doge vem subindo né e é por causa do aumento da velocidade de queima pessoal e isso é muito importante para esses criptoativos mesmo ou seja quanto mais rápido queimar o supply mais rápido essa criptomoeda vai valorizar então mais de 52 trilhões de Baby Doge queimados nas últimas 24 horas enquanto o portal né de queima do token se aproxima da conclusão então é uma é uma notícia muito interessante para os investidores da Baby Doge né uma queima de mais de 52 trilhões de tokens né reduzindo bastante e o supply total e nos últimos 730 dias foi nos últimos 7 dias 144 trilhões e nos últimos 30 dias 743 trilhões de tokens aí nos últimos 30 dias e por isso que a Baby Doge subiu em mais de 50% no mês de janeiro e isso repercute demais nessa questão de queima aí em criptomoedas e de um total em que já foram que mais 201 4 trilhões de tokens o que fica responde aí a 47,9 porcento do supply total que é 424 trilhões de tokens então informação muito interessante de todo mundo sabe né que a a Baby Doge é um token hiper inflacionário e a queima né é a única solução para que essa criptomoeda valorize aí no longo prazo então a Baby Doge né tem uma taxa de de compra nas nas decks de 10 porcento na compra 10 porcento na venda sendo que 5 porcento né é volta para para o público de liquidez e os outros 5 porcento são distribuídos entre os holders e um desses holders é a carteira de queima aí com 47 porcento quer dizer que quase metade aí dos 5 porcento né da a reflexão vai para carteira de queima então muitos toques né estão sendo queimado aí todos os dias e quanto mais essa carteira de queima aumentar mais tô que serão queimados e na negociação na rede BSC que é algo muito importante pessoal então Baby Doge é um dos memes mais famosos e do mercado de criptomoedas é um meio mesmo aí ligado né o seu meme pai né o dogecoin que é uma das criptomoedas aí que já fez milionários e tem milhões de rodas a Baby Doge aguardando naquela corte também alguns zeros e faça aí novos milionários então se você não quer perder nenhuma informação sobre a minha doge se inscreva em nosso canal deixa o like e deixe nos comentários aí se vocês acreditam que realmente essa criptomoeda vai conseguir reduzir o seu supply para casa de bilhões de tokens e fazer com que esse token valorize e muito forte aí nos próximos anos então pessoal deixa o like se inscreva no canal deixe nos comentários todas as suas dúvidas sobre a Baby Doge que nós vamos estar respondendo todos outra coisa muito importante se você quiser conversar diretamente comigo na descrição do vídeo tem um link aí do meu vídeo do telegram de onde ajuda investidores iniciantes danças do seu mercado que começa e trazendo as listas de listagem novas criptomoedas seja de criptomoedas brasileiras e criptomoedas internacionais todo dia tem a lista de criptomoedas internacionais das melhores criptomoedas e também sobre listagem na baixa a lista vem assim eu tô com em braços pré-venda genpet pixel dia 13 do 2022 lançamento na Pancake Swap supply todas as informações telegram da criptomoeda tudo certinho aí para que você possa entrar e estudar os projetos tiver interesse essas outras informações só clicar no link do meu telegram na descrição do vídeo ou nos afixados aí nos comentários que você vai ser prontamente direcionado então pessoal era isso que eu queria trazer sobre a Baby Doge né uma aceleração aí na quantidade de queima no mês de janeiro fez com que essa criptomoeda valorizar-se aí mais de 50% como a gente pode ver no gráfico né da gente ou e no mês de janeiro uma alta muito forte né e o cripto ativo aí continua em tendência de alta a gente vai estar acompanhando e trazendo mais informações aí nos próximos vídeos então pessoal deixa o like se inscreva no canal muito obrigado aí por estar assistindo aí e mais um vídeo fique com Deus que vocês tem um dia excelente amanhã e espero todos vocês aí no próximo vídeo